Você vai ver uma imagem agora, um motoboy foi atropelado em Juiz de Fora ontem. Gabriel Felipe Silva Salgueira, de 22 anos, olha isso aí. Ele estava arrumando o baú da moto quando foi atingido por uma caminhonete desgovernada. A suspeita é que o motorista José Luiz Gonzaga Teodoro, de 61 anos, estivesse embriagado. Nossa repórter Michelle Pacheco tem uns detalhes, balança aí. O motoboy estava em horário de trabalho quando foi atropelado. Ele guardava uma sacola no baú da moto e foi atingido por uma caminhonete. O rapaz foi jogado a três metros do local. Algumas pessoas correram para prestar socorro. O motoboy tentou se levantar, mas estava atordoado e voltou a se abaixar. Um funcionário do depósito de bebidas, onde a vítima trabalha, foi até o veículo. Ao perceber que o motorista pretendia deixar o local, ele retirou a chave da ignição. O rapaz ferido voltou mancando para a loja de bebidas. O condutor do carro desceu e foi até onde a moto estava caída. O homem discutiu com a vítima, que aguardava atendimento médico. Todas essas lojas ficam fechadas no domingo. Apenas a distribuidora de bebidas funciona. Pouco antes do acidente, a vítima estava sentada aqui, conversando com as pessoas que passavam. O bate-papo foi interrompido quando alguém ligou pedindo uma entrega. O motoboy entrou, pegou a sacola e colocou-o no baú da moto. Nesse momento, ele foi atingido. Com a caminhonete parada no meio da rua, os motoristas precisaram de atenção para desviar do veículo e evitar outro acidente. A vítima esperou cerca de 40 minutos pela chegada da ambulância e foi socorrida por bombeiros e médicos do SAMU. Enquanto ele recebia os primeiros atendimentos, o motorista continuava na calçada, à espera da chegada da PM. Testemunhas contaram aos policiais militares que o motorista da caminhonete tinha sinais de embriaguez. Ele foi mantido no local até a chegada dos policiais. No boletim de ocorrência, consta que o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso em flagrante e suspeito de dirigir embriagado. Ele teve a carteira nacional de habilitação apreendida. O motoboy foi levado para o hospital, medicado e liberado. Deu sorte esse motoboy não ter sido pior, hein? Agora você viu o motorista lá, ainda deve ter sido a caminhonete, querendo discutir ainda. Ô moço, não brinca não, hein? Não brinca não, meu filho. Teve a carteira de habilitação apreendida, foi levado para a delegacia. Não querendo discutir. Você deu sorte de disfuncionar aí, não pegar uma barra de ferro e moeu, sei, com a caminhonete no cacete. Ah, imagina só, atropelou o rapaz, daí tiraram a chave da ignição para ele não fugir. Ele não foi achar ruim, foi lá achar ruim. Ah, vou te falar, viu? Ainda bem que o motoboy está passando bem, né? Olha a pancada, olha de novo você que está em casa. Meu Deus do céu. Tchau.